Você confere a partir de agora a análise de Wagner Patros, presidente da Máxima Sistema, sobre o comportamento das empresas do atacado distribuidor que adotam soluções móveis para força de vendas, trade e logística. Essa conversa ao vivo é uma boa oportunidade também para quem não entende muito bem de processos tecnológicos e o que a sua ferramenta, o que você oferece para o varejista, para o atacadista, para a cadeia de abastecimento, porque alguns termos são em inglês, tem gente que não entende. Essa é uma realidade que a gente tem que conviver, principalmente quem é do ramo de TI, de tecnologia, precisa saber, entender o que o empresário, o atacadista, o distribuidor, o comerciante tem como necessidade, como dor e transformar isso em alguma lógica no bit, no byte, no zero e no um, etc. Mas a gente sempre diz que essa parte mais complicada dos termos do inglês não é coisa para a gente ficar preocupado. A nossa fábrica de software é que tem que ficar mais entendida e aprofundar nesse tema tecnológico, propriamente dito. O que a gente tem mesmo é que entender o que está acontecendo, as necessidades e as dores e dessas necessidades e dores ver onde a tecnologia pode ajudar a minimizar ou eliminar ou criar oportunidade. A partir de uma análise vocês chegam aí no pacote perfeito. Exatamente. As nossas soluções hoje evoluem, não a partir de estudos internos, e sim de tudo aquilo que a gente observa e que escuta das necessidades dos clientes. Todas as melhorias vêm de manifestações do próprio cliente. Eu precisava de um relatório assim, eu precisava de uma visão assada, nós estamos precisando aprimorar isso aqui, quem sabe isso aqui poderia ser feito automaticamente. Como é que eu posso roteirizar isso sem necessariamente ter que fazer isso aqui manualmente. E aí a partir daquela dúvida, a partir daquela necessidade, a gente procura a solução. E é claro que esse momento aqui de receber clientes é também uma ótima oportunidade de mostrar coisas novas. O que vocês trouxeram para os visitantes? Nós, nossa tecnologia hoje está permitindo, a parte de mobilidade, está permitindo cada vez mais a gente aproximar com o consumidor, com aquele que está, vamos dizer assim, na ponta. Então, hoje, o que a gente mais tem observado, tudo aquilo que a gente consegue trazer de informações para a empresa e, por sua vez, levar para o consumidor, faz, vamos dizer assim, muito sentido, amplia e melhora a venda, é o nosso principal foco. Então, a nossa solução hoje para o controle, o acompanhamento, por exemplo, dos promotores de venda, que antes a gente só pensava no promotor de venda, aquele que faz a reposição da gôndola, arruma a loja, faz uma ação de trade. Hoje não, essa pessoa está ali, ela pode capturar os preços de venda, ela pode capturar estoque, ela pode ver rupturas nesse estoque que está muito abaixo do giro e pode já sinalizando no próprio dispositivo, tablet, para que a distribuidora faça a reposição antes que a ruptura aconteça de fato. Então, a gente começa trazendo para a ponta ferramentas para que ela colhe informações e gere mais negócio para o próprio, que é bom para o distribuidor e é bom para o vadejista que faz mais negócio, não tem ruptura. Então, eu penso que vai e volta. Tudo que o nosso equipamento hoje, tablet, nos oferece, a gente tem que aproveitar ao máximo. A tecnologia tem chegado no pequeno varejo no Brasil pelo distribuidor. Eu imagino que a aceitação tenha sido positiva. Como é que você avalia isso? A tecnologia, ela vai muito, na medida que a gente tem a disponibilidade e o custo baixo. Então, hoje nós temos recursos, temos custo baixo. Hoje os smartphones são equipamentos viáveis, com muitos recursos e a gente permite. Então, para nós isso é muito importante. O outro ponto é o software, o que é que está embarcado dentro dele. Aí essa é a parte da inteligência que a gente faz de forma que, em termos de custo, também seja viável. Hoje a gente tem clientes de grande, médio e pequeno porte. Todos têm acesso ao mesmo software, à mesma tecnologia. Porque são todos, eles têm os mesmos, as mesmas transações, os mesmos processos. Porque isso faz com que a gente, vamos dizer assim, leve a tecnologia a empresas até de pequeno porte que no futuro poderão se tornar de médio e grande porte. Desde que tenha as melhores práticas. E como é que a Máxima Sistemas tem conversado com outras empresas, parceiras também de tecnologia no cenário brasileiro? As conversas que a gente tem, normalmente, são para troca de informações. Acho que a plataforma precisa cada vez mais ser mais robusta e que a gente possa ter troca de informações, troca de dados, que a gente chama de uma forma mais padronizada, que é um DI. Então, hoje a gente demanda uma série de serviços para a nuvem, onde a gente recebe dessa nuvem também uma série de informações que estão acontecendo no mundo. Então, temos necessidade de integrar dados das vendas nossas de uma região com população, com dados geográficos, onde as regiões estão com maior densidade, menor, com possibilidades de maior renda, menor renda. Isso tudo pode combinar toda uma necessidade de colocar mais vendedores naquela região ou não, ou otimizar uma determinada rota para um vendedor. Então, isso acaba tendo que integrar, né? E hoje, qual que é o nível de tecnologia que o distribuidor utiliza, assim, no Brasil? A gente pode falar que mais de 50%, mais de 80% dos distribuidores, eles estão conectados? Com certeza. Com certeza. Eu diria 99%. 99% hoje do atacar distribuidor precisa da tecnologia para a sua operação ser uma operação saudável, para ser uma operação, inclusive, rentável, segura, ágil, que o próprio mercado já está exigindo isso. O varejo tem seguido também, mas não nessa mesma velocidade, mas ele precisa aprender a aproximar dessa tecnologia, inclusive, para ele conhecer melhor até os seus próprios clientes. Deixar um pouco os processos de compra e reposição das lojas mais automatizados, para que ele se dedique mais tempo para a sua loja, para o seu cliente, para as necessidades de venda, para melhores ações de venda, que hoje a gente ainda vê muitos demandando esforço grande na retaguarda, na reposição, às vezes até na logística e deixa, às vezes, a desejar algumas oportunidades no ponto de venda, no aumento de venda. Bom, com o atendimento nacional, eu acho que o varejista do norte ao sul pode encontrar com facilidade, alguém da máxima, para conversar, para saber o que pode ser melhorado também na loja dele. Com certeza. Nós temos atendimento e abrangência nacional, temos clientes no Brasil inteiro, em vários estados, a gente adequa de acordo com as necessidades e com a tributação local, isso é uma engenharia, uma inteligência que já está embarcada. E o que a gente espera? Que as empresas conheçam esses recursos e vejam que eles têm, além de existirem, têm baixo custo e isso pode gerar mais negócio para eles. Fique ligado no site da revista Distribuição. Em breve, traremos uma matéria especial sobre tecnologia e logística na edição de junho da publicação.